ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. No Pura Quequara, homem invade casa da ex-companheira e mata o atual namorado dela com golpes de terçado. Na Compensa, homem invade casa da cunhada, estupra, esfaqueia a vítima e durante a abordagem da polícia ainda usa a esposa como escudo. Empresário flagrado em motel com adolescente de 13 anos é condenado a 61 anos de prisão. Desenvolvimento no interior é desafio para a gestão do governo Wilson Lima, que vai completar 180 dias. Nossos repórteres mostram a movimentação de passageiros que saem de barco e de avião, rumo a Parintins. E lá na ilha, o porto também está movimentado e você acompanha os últimos preparativos para a festa dos visitantes, que acontece hoje. O Jornal em Tempo desta quinta-feira está no ar. Olá, muito boa noite para você. Olha, um dos maiores desafios para os governos aqui no Amazonas é fomentar o desenvolvimento no interior do Estado. E não está sendo diferente na gestão de Wilson Lima. Sobram problemas e faltam soluções rápidas. Em infraestrutura, o deputado Sinésio Campos cobra obras de saneamento básico e de construção de sistemas de distribuição de água potável. Ele cita que em Jutaí, a captação de água é feita ao lado do aterro sanitário. Já em Itacoatiara, o aterro fica localizado no bairro Jauari, que está inundado pelas águas do rio Amazonas e espalha doenças entre os moradores. Todas as cidades do Alto, Médio e Solimões, a água que eles estão consumindo é direta de captação do rio. Nessas áreas, no último dia 12, a Companhia de Desenvolvimento do Amazonas, a Ciama, destravou recursos federais e espera agora investir R$ 170 milhões até o final do ano. Destes, R$ 34 milhões vão beneficiar 10 municípios, que foram contemplados com projetos elaborados pelo órgão público. Integrante da Comissão dos Municípios do Interior, o deputado Fausto Júnior espera a apresentação de propostas para a região metropolitana da cidade. Todo o interior do estado está muito esquecido, muito precária a situação, principalmente de infraestrutura. Segundo a deputada Maiara, que integra a Comissão de Saúde, os municípios estão abandonados. O desafio é muito grande. Eu venho do município de Coari, que tem um pouco mais de estrutura, mas ainda assim, em Coari, a gente ainda tem bairros que não contam com asfalto, com questão de água potável, saneamento básico, iluminação adequada. O secretário de Planejamento do Amazonas prevê que o governo estará mais presente nos municípios ao longo desta gestão. Uma das ações previstas pela CEPLANCT é a criação de um programa de empreendedorismo nos municípios. Na qualificação, outros municípios devem receber cursos técnicos do CETAM. Nós tivemos conversas com o CETAM sobre a possibilidade de fazer alguns cursos. E uma outra coisa importante é qualificar melhor os agentes administrativos das prefeituras, para que eles possam desenvolver suas atividades de uma maneira mais fácil, principalmente acessar convênios, tanto do governo estadual quanto do federal, sem depender de outras pessoas. O projeto de lei que coíbe o abuso de autoridades públicas foi aprovado ontem à noite no Senado. E agora vai a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A bancada do Amazonas se dividiu na hora da votação. Omar Aziz, do PSD, e Eduardo Braga, do MDB, ambos ex-governadores do Estado, foram favoráveis à criminalização de condutas abusivas. Já Prínio Valério, do PSDB, votou contra. E olha, nos portos de Manaus, a movimentação de passageiros com destino a Parintins foi intensa o dia inteiro. A fiscalização da Marinha atrasou algumas partidas e também o início da brincadeira para muita gente. A família da Anne é toda de Parintins e torce para o Boi Vermelho. Ela trabalha em Manaus com o marido, mas chegou o mês de junho, não tem outra. O destino é certo. A ilha Tupinambarana. É uma brincadeira saudável, que todo mundo brinca. Não faz garantir que eu estou caprichoso, né? É um boi mesmo que atrai a multidão. Giane é torcedora do Boi Caprichoso, mas é a primeira vez que vai participar do festival. A emoção de todos é a mesma, de ver o boi entrando ali, é sem palavras. Para atrair os visitantes, algumas embarcações até diminuíram os preços. Neste barco, a passagem só de ida custava 250 reais. Caiu para 240 a ida e a volta. As balsas que levam passageiros e carros também estavam saindo lotadas. Fizemos um pacote para todo mundo se divertir a Parintins com hospedagem da embarcação. Tem direito à alimentação no decorrer do percurso. Movimentação grande aqui na Orla de Manaus. É preciso ficar atento aí também no limite máximo de passageiros de cada embarcação para não ter a viagem frustrada. Olha só, muitos barcos ainda atracados, mas já com destino a Parintins. A fiscalização da Capitania dos Portos é intensa na região do Encontro das Águas, onde todos os barcos param em uma balsa. Alguns tiveram que retornar por excesso de passageiros, atrasando a viagem de muita gente. Houve uma movimentação aqui em Manaus. Daqui a pouquinho a gente mostra a chegada dos visitantes lá no porto de Parintins. A gente vai falar ao vivo agora, é isso, com o repórter Valdir Adriano. Caiu o sinal do Valdir, mas ainda hoje a gente volta a falar com o Valdir sobre essa movimentação no aeroporto, né? Olha só, no próximo bloco o homem é preso, suspeito de estuprar a cunhada e usar a esposa como escudo durante a ação policial. É o que você vê em instantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, eu vou embora.